Carnaval Sorrisos e guisos em meu coração Abraços e beijos, amor no salão O meu que errou, correu como a flor E tudo em mim acabou Eu canto a saudade da felicidade Do meu carnaval que passou Eu canto a saudade da felicidade Do meu carnaval que passou Foi no carnaval que eu encontrei você Senti você, amei você Sorrisos e guisos em meu coração Abraços e beijos, amor no salão O meu que errou, correu como a flor E tudo em mim acabou Eu canto a saudade da felicidade Do meu carnaval que passou Eu canto a saudade da felicidade Eu canto a saudade da felicidade Do meu carnaval que passou Foi no carnaval que eu encontrei você Senti você, amei você Sorrisos e guisos em meu coração Abraços e beijos, amor no salão O meu que errou, morreu como a flor E tudo em mim acabou Eu canto a saudade da felicidade Do meu carnaval que passou Lá, 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 lá,